Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu cantinho, aqui no meu espaço. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe os seus comentários, a sua sugestão de vídeo, claro! Olha só o estresse dessas minhas plantinhas que estão aqui. Que coisa mais linda que elas estão. Quero mostrar para vocês algumas plantinhas que eu ganhei aqui de presente do dia da mãe, das mamães, né? Quero mostrar para vocês. Eu não tenho mais a minha mãezinha, ela está descansando, minha saudosa mãe, num lugar bem melhor do que o meu. Antes que eu me esqueça também, eu quero mandar um beijo aqui muito especial para uma inscrita que falou assim, manda um beijo para mim! E lá vai esse beijo! É a Viviane Gomes Nascimento, ela mora lá em Limoeiro, Pernambuco. Beijo para você, Viviane! Muito especial! E continue sempre aí com a gente, tá bom, Viviane? Então tá bom, está dado um beijinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui como está o estresse da minha calanchoe aurícula. Olha só, gente, que estresse que está esta minha calanchoe aurícula. Olha que graça! Eu já fiz várias mudinhas dessa minha plantinha, gente. Vocês me desculpem o barulho, viu? Porque sempre que a gente vai gravar um vídeo, acontece os perrengues. Eu tenho essa muda e tenho também essa outra aqui. Olha só o tamanho da criança. Fala se não é linda, não é mesmo? Pois bem, tenho essas duas mudas e estão bastante estressada com inverno. E também quero falar para vocês que a minha Madiba, a minha gigante Madiba, vai ganhar um vaso novo. Eu comprei um vaso novo para essa menina, uma vez que as folhinhas já estão encostando na borda, eu não gosto que fique assim. Eu acho que atrapalha o desenvolvimento da planta, portanto eu comprei um vaso novo para essa Madiba aqui, tá bom? logo, logo eu vou estar mudando ela de vaso. Bom, então há outra coisa que eu quero mostrar. Olha só! Olha só que espetáculo de planta! É a minha Albicans, ou melhor, Albuca Aspirales. Essa é o nome da criança. Albuca Aspirales. Vocês têm essa planta aí no jardim de vocês? Gente, essa planta é muito linda! É muito fofa! Olha só que monte de cachinhos que ela tem! Muito bonita! É uma planta super fácil de cultivar, dá bastante mudinha, é muito bonita! Essa planta é um encanto! Bom, vamos lá então conhecer aqui as minhas novatas, os meus presentes do dia das mamães! Já, já eu vou falar para você quem foi que me deu essas lindezas! Vocês não vão acreditar! Então, vamos lá conhecer! Essa daqui, olha só! É uma celebridade! É uma Ranaicada Variegata! Gente, a Ranaicada já é bonita! Variegata então! Fala sério, hein? Eu não tenho mais a minha Ranaicada comum! Eu ia mostrar para vocês! Mas é uma planta muito linda, tá bom? E essa é a versão Variegata! Linda demais, não é mesmo? Então, esta daqui é a minha sanguínea! Olha só que presentaço! Olha a coloração desta criança! Pois bem, esta é a famosa sanguínea! Linda, não é não, pessoal? Fala para mim qual desses presentes é o mais bonito! Eu quero saber! Tenho aqui também a minha mandagloriana, que é esta lindeza aqui! Olha só a coloração! Olha só que espetáculo de planta! Pois bem, é a famosa mandagloriana! É uma planta novata aqui no meu cantinho! Tenho aqui esta apos! Olha só que lindeza! Olha a roseta, gente! Tem as bordinhas todas vermelhinhas! Ah, tão fofinho, não é mesmo? Que gracinha! Presentaço! E agora uma raridade! Uma rainha! Olha só, gente! Vocês conhecem a Superbon comum? Pois bem, esta daqui, nada mais, nada menos do que a Superbon variegata! Isso mesmo, não estou falando demais! Olha só para isso, bem de pertinho! Olha que coisa mais linda, gente! Quando eu vi esta Superbon variegata, eu não acreditei! Olha só, fala se a pessoa não tem bom gosto, hein? Deixa eu mostrar para vocês a minha Superbon comum! Aliás, eu tenho dois vasos, né? Deixa eu mostrar! Um vaso está aqui! Bom, a Superbon é uma planta muito bonita, gente! Olha só! Olha que lindeza! Pera aí, deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou derrubar! Aí não dá, né? Aí não dá! Olha só, gente! Esta é a Superbon comum! Olha só que linda são as rosetas! Pois bem, agora vamos lá novamente para a variegata! É só para vocês conhecerem como é, para vocês lembrarem como é esta plantinha! Pois bem, esta daqui é uma raridade! É a Superbon variegata! Muito bonita, né? Espero que esta menina cresça logo e faça um vaso bem cheião, igual aquele outro lá! Não se esqueça! Deixe aí para mim o seu comentário! Qual plantinha dessas aqui que eu ganhei, que vocês mais gostou? Qual que vocês achou topíssima? Fala aí para mim nos comentários! E diz também, que cidade você está falando? Hoje a Viviane está lá em Limoeiro do Pernambuco! E você? Que cidade você é? Diz aí para mim! Ah, tenho certeza que vocês estão falando! Fala logo quem foi que lhe deu esse presente! Quem foi essa pessoa que lhe deu esse presente do dia das mamães? Hum, quem dá mais? Quem adivinhar vai ganhar uma suculenta! Sabe quem foi que deu esse presente para mim? Eu! Claro! Foi eu, pessoal! Eu mesmo me presenteei do dia das mães! Ninguém melhor do que eu para me presentear, não é mesmo? Eu sei o que eu gosto, eu sei as plantinhas, eu escolho, eu pago, ou seja, eu faço tudo! Se tem alguém melhor para dar presente para mim, sou eu mesmo! Tenho certeza de que vocês ficam pensando, ah, foi o marido, ah, foi o filho, não! Foi eu mesma que me presenteei no dia das mães! Acredite! Quero deixar um beijo muito especial para todos vocês! Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e diz aí qual dessas celebridades que eu mindei, que vocês gostaram mais! Eu gostei de todas! Eu sou suspeita para falar, não é mesmo? Beijo, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, gente!